Probando cartas de Clash Royale e Chino. Número 1. Goku. Esta carta é capaz de acerte um e juípsilão abandonarte. Simplesmente um consazumário. Número 2. Em segundo lugar. Temos as chispitas. Este consazumário tira barrilhas de pecos como se não vieram uma enana. Uma consazumário. Número 3. Este consazumário é assim lo mismo que chispitas. Pero em vez de tirar pecas tira duendes mamados. E há se sabendo a frase. Simplesmente um consazumário. Número 4. Lo que assiste consazumário é tirar minhas pecas por cada golpe que dá. Pero em los experimentos em Pesola Guerra Mundial 3. O que fiz? O que fiz? A CIDADE NO BRASIL